Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao canal da Anitta Carneiro, Anitta News. Faltam apenas 10 dias para o nosso presidente Lula assumir, subir a rampa e assumir o nosso Brasil. E assumir a direção do nosso Brasil, vocês querendo ou não, né? Sinto muito esses bolsominhos que vêm aqui em meu canal destilar o seu ódio. Tudo aquilo de podre que tem por dentro. Porque foi isso que o presidente de vocês deu de presente para vocês. Vocês acordar todos os demônios que tinham, que estavam adormecidos dentro do coração de cada um de vocês. É, né? Eu sinto muito porque a falta de caráter, a hipocrisia, é o nome principal que se dá ao... Acho que, vamos falar aí, 70% dos bolsonaristas, né? Porque tem uns que já acordaram para a vida, que não vai ter dinheiro para gastar com tanto psicólogo e psiquiatra, né? Porque vai faltar hospício, porque vive no mundo das fake news, no mundo paralelo, que para ele só funciona aquele WhatsApp e a TVzinha lá que o Bolsonaro abriu para contar as mentiras para vocês. Mas cada um acredita no que quer, né? Porque se ser família para vocês, adorar a Deus, for pessoas que só destilam o ódio, né? Homens que batem mulheres, que ofendem mulheres, ofendem as juízas, ofendem tudo que não for a favor das loucuras de vocês, entendeu? Eu dispenso qualquer bolsominho aqui na minha rede, entendeu? Não perco o tempo de vocês, né? Porque o meu canal tem tão pouquinha gente. Acho que nem caráter, nem coragem para ir lá enfrentar, colocar a ver lá nos canais que tem aí um milhão de seguidores que falam do Bolsonaro. Vocês têm coragem, porque isso é coisas de gente covarde, né? Umas loucas que defendem o Bolsonaro, não tem nem coragem de mostrar a cara aqui. Nenhuma que coloque um monte de código lá. Mas não se preocupe, né? Porque se eu quiser denunciar, e o Xandão está aí para fazer valer a justiça, entendeu? E colocar todos esses fascistas na cadeia, tem como buscar, meu amor. Vocês são tão... Faltam tantos neurônios em vocês, que nem para pensar, para ser... Dar um guguzinho, né? E pesquisar. Vocês têm coragem para isso, entendeu? Tem discernimento para isso. Então, para que perder o tempo de vocês? Aqui xingar, vir xingar, destilar o ódio, chamando o Lula de ladrão, né? Num vídeo lá de um minuto que eu postei sobre a diplomação do Lula. E ele vai assumir, meus amores. Vocês querendo ou não, né? Agora, se quiser ir logo mais rápido, antes do dia, 30, meia dúzia mais preso, como o Xandão já colocou, fique fazendo aí, estilando o ódio, quebrando as coisas, quebrando o carro, invadindo o caso. Faça o que vocês quiserem, entendeu? Porque é só vocês que vão perder ele. Porque Bolsonaro perdeu. Se ele prestasse, tá? Se ele prestasse, ele não presta nem como ser humano. Muito menos como presidente. Porque um cara que fala família, já está na terceira ou quarta mulher, né? Mandou abortar aquele filho mais novo dele, entendeu? Um cara que está no partido PL, que um dos piores é o dono do PL. Aí ele, vocês não chamam ele de presidiário, né? Agora o Lula, que foi preso inocente. Mesmo vocês que estão aí recebendo bolsa família, que estão aí recebendo bem difícil, porque tem empresário, tem dono de caminhão, tudo recebendo. Vocês não tem moral pra falar de ninguém, né? Porque vocês são os piores, as piores coisas, os vermezinhos que tem aqui nesse país, entendeu? Então, portanto, pode passar, ó. Tchauzinho. O outro caminhão tava lá, ó. Tchau, Bolsonaro. Falaram que não ia desocupar. Já tá desocupado lá umas duas residências. Já deu. Vão estudar, vão trabalhar em prol pra quem sabe em 2026, vocês consigam eleger, porque o Bolsonaro, com certeza, ele vai estar inelegível, entendeu? Mas quem sabe vocês colocam o Valdemar da Costa, né? Ou outro qualquer, entendeu? Agora também não vão não, não recebam não bolsa família, querendo não, nada que vocês usaram do tempo da esquerda, sabe? Porque já que isso aí não presta, doa, vai lá na favela, na comunidade, e faz doação de tudo que vocês receberam, entendeu? Deixa de ser hipócrita, a banda de gente sem caráter, entendeu? Vão estudar política, vão estudar, tem prova. Tem prova do que o Lula roubou o seu? Vai lá no Ministério Público, mostram as provas, porque nem o Cebozo do Moro conseguiu mostrar. E o Moro tá aí, ó, rastejando pra ser... Pra ser aceito pelo partido do Valdemar da Costa, pra não ser impeachment. É, pra que ele perca. Porque as contas dele não bateram, entendeu? O Moro nunca prestou, como a mulher dele também não presta, como a maioria de vocês. E mulher que defende o cara como o Bolsonaro, ela não tem nem amor próprio, entendeu? Então, gente, engula. Aceita o que dói menos, porque o Lula vai assumir, sim. Porque Deus é o maior. O Deus de verdade. Ele só dá um fardo a quem pode levar. E o Lula está disposto a levar esse fardo, porque senão ele não teria aceito e ter ficado pra lutar pela inocência dele 580 dias lá na prisão. Sabendo que ele era inocente. Ele poderia ter ido pra qualquer outro país, porque ele tinha acolhimento, entendeu? Mas não. Ele saiu de cabeça erguida, do mesmo jeito que ele entrou de cabeça erguida, dizendo que ia provar a inocência dele, entendeu? E ontem, mais um ministro aí pediu perdão a ele, né? O Toffler. Por ter negado, quando o irmão dele faleceu, dele ter vindo aqui, assistir ao enterro do irmão. Então, meu filho, só prova que o Luiz Inácio Lula da Silva é um homem de caráter, sim. Ele já foi o melhor presidente desse país e vai continuar sendo, tá? E só não vai ser mais o que ele já vai fazer, né? Daqui a quatro anos ele vai estar com 80. Então ele vai curtir a vida dele, com os netos dele, entendeu? E ser feliz. Mas a pessoa que ele apoiar vai ganhar de novo. Seja Simone, seja o Haddad, seja quem for. Pra o governo de vocês. Porque essa democracia, não cabe o perfil do Bolsonaro, nem as pessoas que são assim, suga-suga dele, entendeu? Porque nem o Bolsonaro está nem aí pra vocês. Como nenhum desses pastores estão nem aí pra vocês. E mesmo sendo pastor e falso profeta, vai pagar por todas a disseminação de ódio que estão fazendo na rede. Começando pelo Malafaia, tá? Então, beijinho para vocês. E vocês vão pra casa como a Janaína mesmo diz. Vão cuidar dos neurônios de vocês. Vão cuidar da saúde mental de vocês. Vão cuidar dos seus filhos. Entendeu? Antes que o conselho tutelar tome todos os filhos de quem está usando as crianças aí. Tá? Pra levando chuva, ficando doente. E vá para um abrigo. Porque o conselho tutelar é válido pra todos. Não é só pras crianças pobres, né? Qualquer criança que esteja sendo abusada aí, passando noite de sono, sem frequentar a escola. Então, vão lá cuidar da sua família, cuidar da vida de vocês. Tá? E deixe o meu canal em paz. Porque aqui só cabe amor, não cabe ódio. Entendeu? Porque eu não perco o meu tempo assistindo canais de bolsonaristas. Entendeu? Porque eu não tenho, não vou não. O que eu tenho de falar, eu falo no meu canal. Porque eu tenho caráter pra isso. Tá? Agora vocês que vivem aí de fake news, que vivem aí colocando robozinho, um monte de número, de x, de asterisco. Ah, gente. Toma vergonha na cara de vocês. Procura o que fazer. Se for mulher, procura o lavado de roupa. Vá cuidar dos seus filhos. Vá tirar os piolhos dos seus filhos. Entendeu? Vá cuidar da sua cozinha, que deve estar o grude lá no teto. E os homens, cria vergonha na cara. E vai trabalhar pra cuidar da sua mulher. Porque enquanto vocês ficam na rua, sua mulher pode estar lá com o outro. Entendeu? Como a Micheque. Né? A mulher santa. Cheia de amante. Entendeu? Ah, meu Deus do céu. Toma vergonha na cara, banda de bolsonaristas, bolsonaristas, sem noção. E cuida da vida de vocês. Porque da mim, da do Lula, mais de 60 milhões de brasileiros estão cuidando, tá? Tchau, tchau. O carrinho da mudança passou ontem. Beijinho para vocês e faz o L. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.